Bom dia pessoal, hoje eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre os cachepôs que eu estou fazendo aqui como é que eu faço eles, como é que faz direitinho cada um deles só para vocês entenderem um pouco da dificuldade, às vezes do trabalho que dá para fazer enfim, como que é montado cada um deles e os valores assim correspondente a cada um esse daqui é o cachepô pequeno, pode ver que um encaixa dentro do outro eu fiz aqui os três tamanhos, depois de fechado eles vão colocar, vai ser colocado o arame aqui embaixo deem aqui uma olhada, ele é colocado o arame embaixo aqui eu faço aqui o furo com a broca 2 e o arame que eu uso embaixo aqui é o arame 14 e para fechar ele aqui eu uso o arame 16 que é essa parte aqui tanto da haste quanto a parte interna ele fica totalmente vazado, fica fácil de escoar a umidade e assim fica fácil de a gente fazer esse cachepô pequeno aqui geralmente eles são as sobras, quando eu vejo que uma madeira está um pouco pequeno, está um pouco estreita aí eu coloco ela como sobra, por isso que ele geralmente esse cachepô pequeno aqui ele é metade do valor do cachepô médio enquanto o cachepô médio e o cachepô grande eles não tem muita diferença com relação a valores bom, mas enfim, geralmente eu estou fazendo esse aqui a 7, 7 reais cada um esse aqui sai a 15, enquanto esse aqui sai a 17 só para vocês terem ideia da dimensão, aqui eu uso 18 pedaços aqui no caso aqui eu uso 22, enquanto aqui eu uso 28 não é muita diferença, por isso o valor ele também não é muito agregado com relação a isso e por que que eu faço apenas de 10 centímetros de tamanho? eu percebi com o decorrer do tempo que as orquídeas elas não precisam de tanto substrato ou seja, as orquídeas elas se dão muito bem se forma torceiras muito grandes com pouco substrato ou seja, você não precisa de tanto substrato e esse cachepô médio, ele cabe perfeitamente dentro do cachepô grande o qual se eu quiser futuramente achar que esse cachepô aqui está pequeno para ela eu posso transferir ele e acoplar ele dentro do outro sem perder as raízes então, por isso que eu fiz esses tamanhos e por isso que a maioria dos meus cachepôs são geralmente de cachepôs médios as catleias, por exemplo, eu uso em cachepôs grandes que futuramente eu pretendo talvez fazer um cachepô ainda maior para estar colocando elas mas por enquanto ainda é apenas um projeto que eu ainda não fiz até por conta que as orquídeas elas estão se dando muito bem nesse tipo de cachepôs eu parei de fazer cachepôs de madeira normal até porque de madeira normal eles duram aí em torno de dois anos, dois anos e meio os cachepôs de sanção aqui que eu estou fazendo a estimativa é que eles durem pelo menos de três a cinco anos essa é a ideia até porque quanto mais velho o sanção fica mais duro, mais resistente ele se torna e se não tem o cupim para comer ele os outros insetos geralmente não são atraídos por ele então ele não tem essa dificuldade então como pode ver o substrato que eu estou usando atualmente é o próprio resto de madeira de sanção do campo que sobra na confecção dos cachepôs então eu parei de usar os outros substratos eu usava aqui bastante coquinhos que também são excelentes substratos e o resto de sanção do campo é triturado, cortado cortei eles de vários tamanhos e no coquinho eles se dão muito bem elas adoram o coquinho as castanhas do Pará eu fiz aqui as vasinhas de castanhas do Pará mas eu estava usando muito o coquinho que esses cocos que a gente colhe no pasto alguns chamam de bacuri eu não sei exatamente o nome mas atualmente eu estou usando apenas o sanção do campo que está se raizando muito bem as orquídeas elas estão adorando então não estou tendo dificuldade com relação ao substrato e também não estou tendo dificuldade com relação à confecção dos cachepôs até porque eu tenho muitos muitos lugares onde eu consigo pegar muitos sanção do campo para confeccionar os cachepôs e com isso ter aí uma grande quantidade de cachepôs todos eles de excelente qualidade pode ver que a grossura deles aqui eu estou aumentando também um pouquinho para que fique mais resistente quando eu fazia, fazia ele bem fininho agora eu estou fazendo ele quase o dobro da grossura até porque assim ele vai durar um pouco menos talvez mas a ideia é que ele dure de 3 a 5 anos sem nenhuma dificuldade essa é a ideia e também uma coisa bastante interessante é que quanto mais vermelho for a madeira mais resistente ele se torna isso porque o sanção do campo quanto mais velho mais resistente mais mais duro ele se torna mais difícil de cortar também e bem mais complicado pode ver que meu orquidário aqui ele está todo todo quase no no cachepôs de sanção e quanto não é cachepôs de sanção eu fiz aqui as jangadinhas mas as jangadinhas eu desisti delas até porque as jangadinhas elas não tem assim um padrão definido elas ficam uma de um tamanho outra de outro uma de uma forma outra de outra e não dá para você ter uma noção assim exata do de como ela vai ficar além disso elas ficam se agarrando uma das outras por isso que eu parei de fazer as jangadinhas e agora estou apenas nos cachepôs todos nesse estilo e também desse tamanho cerca de 25 centímetros de haste até por conta de colocar no varal para que fique uma visão bonita e se a casa pessoa comprar e quiser aumentar basta então colocar uma hastezinha aqui na ponta que ela vai suportar muito bem vai ficar legal vai ficar bacana não vai ter dificuldade nenhuma esses cachepôs aqui de madeira normal não compensa realmente fazer até porque quando a orquídea começou a se desenvolver está na hora de trocar o cachepô então realmente eu desisti de fazer esses cachepôs e está tudo indo de vento em polpa está muito bom mesmo mas assim eu espero que tenham gostado se gostou deixa aquele like valeu e até a próxima tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau